Como tratar o inchaço estomacal de forma eficaz? Mesmo que seja difícil, devemos tentar comer e mastigar pausadamente, para tentar prevenir o inchaço estomacal, já que nossa forma de ingerir os alimentos costuma ser a origem do problema. O inchaço estomacal é um sintoma muito comum, que costuma surgir devido aos maus hábitos alimentares, digestões lentas e algumas doenças. Estima-se que entre 16% e 30% das pessoas sofrão com o problema de forma regular, quase sempre depois de ingerir alimentos pesados ou de forma excessiva. Junto com a inflamação costumam se manifestarem incômodos sintomas como os gases, a prisão de ventre, a diarreia ou o refluxo ácido. No entanto, cada caso pode se desenvolver de forma diferente, dependendo do fato que o está gerando. Felizmente, o inchaço pode ser tratado de forma natural graças às propriedades de alguns ingredientes, que podemos adquirir com facilidade. A seguir revelaremos vários remédios caseiros, para que você possa usá-los diante do primeiro incômodo. O gás que as bactérias intestinais produzem é um dos desencadentes mais comuns do inchaço estomacal. O consumo de suplementos probióticos ajuda a repopular a flora bacteriana e reduz a produção de gases em pessoas com dificuldades digestivas. Seus efeitos não costumam ser imediatos, e são vistos depois de várias semanas de consumo regular. Podemos encontrar os probióticos em alimentos, como o kefir ou iogurte natural, o chocolate amargo pepinos em conserva e a sopa de miçó cravo da Índia. Sua ingestão moderada reduz as flatulências, a dor e a sensação de ardência. Como consumir? Adicione de 10 a 15 gotas do extrato em um copo de água morna e consuma em jejum. Canela A canela é outra das especiarias com compostos digestivos, que podem ajudar a reduzir o inchaço estomacal. Ela tem propriedades anti-espasmódicas e anti-inflamatórias, que reduzem rapidamente os sintomas do inchaço. Como consumir? Prepare uma infusão de canela e beba duas vezes por dia. Adicione uma colher de canela, 5 gramas, em suas vitaminas e bebidas. Quando a inflamação estomacal é causada pelo desequilíbrio no pH, o vinagre de sidra de maçã pode servir como tratamento. Este alimento é um remédio alcalino, que ajuda a reduzir o excesso de acidez no sangue, para evitar o descontrole nos processos de inflamação. Também age como tônico digestivo e favorece o movimento intestinal diante das digestões pesadas. Ingredientes Adicione a colher de vinagre de maçã orgânico em um copo de água morna e consuma depois de cada refeição principal. Seu consumo na forma de chá reduz a dor abdominal, a inflamação e os gases. Ingredientes 1 colher de flores de camomila, 10 gramas, 1 xícara de água, 250 ml, Como consumir? Esquente a água, e, quando ferver, adicione 1 colher de flores de camomila. Deixe repousar e tome até 3 xícaras por dia. Mamão O mamão contém uma enzima chamada papaina, que pode melhorar os processos digestivos. Isso, somado às fibras, converte o mamão em um dos melhores alimentos para nivelar o ventre, reduzir medidas e diminuir os sintomas do inchaço estomacal. Como consumir? Consuma o mamão puro, em vitaminas ou saladas, preferivelmente bem maduro. O consumo de água morna com limão em jejum tem muitos benefícios para a saúde digestiva e para o metabolismo. O limão é um alimento alcalino que reduz os níveis de acidez no estômago e previne a inflamação e o refluxo. Tem uma quantidade significativa de fibras, nutriente necessário para melhorar o processo digestivo dos alimentos. Erva doce. Recomenda-se como remédio para as flatulências e a dor de estômago. Ingredientes 1 colher de erva doce, 5 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros, como consumir. Adicione 1 colher de erva doce em 1 xícara de água quente. Deixe repousar por 10 minutos e consuma. Hortelã As folhas e o óleo essencial de hortelã, são excelentes aliados no combate a muitos dos problemas digestivos comuns. Ela tem propriedades carminativas, antioxidantes e desintoxicantes que favorecem a eliminação dos gases e resíduos retidos no intestino. Ingredientes 1 colher de folhas de hortelã, 5 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros, Como consumir? Esquente a água, é, quando ferver, adicione 1 colher de folhas de hortelã. Deixe repousar por 8 minutos e consuma a infusão depois de cada refeição principal. Banana A banana é uma fonte natural de fibras e antioxidantes que, além de combater os gases, reduz o excesso de acidez e inflamação. Como consumir? Coma uma porção de banana diante do primeiro incômodo digestivo. Adicione em vitaminas e sobremesas. Como você pode ver, são muitas as opções naturais, para dar alívio ao inchaço estomacal. Escolha a que considerar mais conveniente e consuma cada vez que sentir seus sintomas. Adicione em vitaminas eifts sintomas. Último a consumma